A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega espelhado, ela desce, ela sabe, mas não vai se afastar A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega o espelhado, ela não deixa, ela sabe, mas não vai se afastar Seu namorado vem pra cima de mim, ele quer saber Se a bonequinha quer dar um piada, garoto de carreira Eu não sei com isso, é que ela vai se afastar Meu amigo, eu sou cavalo na voz da mão, o jeito seja, ela se desce Com o balão na mão, a bonequinha é zica, joga esse bundão no chão Sobe, sei que quica, ela só quer um topo, bem gelado e do estrado Pra se abraçar, joga a cozinha pro alto, que a brincadeira já vai começar E a bonequinha, a gente dá, ela não brinca, ela é pirraça Ela é zeita, ela é pirraça A bonequinha, a cara da caixa A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar